Bom, meu nome é Rui Veridiano, eu sou o diretor do Mundo Deserto de Almas Negras. A ideia desse filme, ele parte do conceito de remix mesmo, de remix e alterações de dramaturgias que a gente já conhece profundamente brasileiras. Eu fiz um remix de alguns personagens, referências do Nelson Rodrigues, outros do Bruno Marcos, numa atmosfera meio Dias Gomes, com um Q de Armação Ilimitada, uma abordagem experimental e carnavalesca, para tratar desse tema que não é só o racismo, mas também é o lugar de poder cultural de vários símbolos. Então, a gente colocando esse universo afro num lugar de predominância hierárquica cultural, em relação ao universo eurasiano, é como se a gente pingasse uma gotinha de amido no hambúrguer para ver se... de odo, aliás, uma gotinha de odo no hambúrguer para saber se tem amido ou não. Então, com essas inversões e descolamentos, a gente aprende um pouco mais sobre a nossa realidade. É isso. A lógica, enfim, na Heavy Bunker, a nossa lógica de relação é uma lógica que é da arte e do afeto mesmo. Todas as pessoas que participam como chefes de equipe são amigos e artistas que eu respeito profundamente. Então, eu acho que o que eu acho mais interessante do trabalho do diretor, não do roteirista, né? O roteirista fica mais sozinho, trabalha na frente do computador e tal, mas quando a gente está na fase da direção, é justamente essa troca artística possível entre os vários departamentos. Isso é muito enriquecedor para todo mundo, né? Eu acho fantástico por dois motivos. O primeiro é que é um festival de público, não é? É uma sala gigante, então permite uma troca com as pessoas muito, muito ampla e eu acho isso fantástico. A outra é porque a minha mãe é pernambucana, ela é de Sertânia, fez faculdade aqui em Recife, depois se mudou para São Paulo e lá eu nasci e eu tenho família aqui, eu cresci ouvindo Mangue Beach, então a cultura local tem muito a ver comigo e com a minha formação e com quem eu sou e com o filme. Como vocês podem ver do filme, vocês vão ver que questões eminentemente pernambucanas e do pernambucano que moram em São Paulo são tratadas no mundo do deserto de almas negras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto